Olá, eu sou a Maju. Se você chegou até aqui, é porque quer saber se o Detox 31 realmente funciona. E se ele pode mesmo te ajudar na luta diária que você tem com o espelho, com a balança e com sua baixa autoestima. Até o seu relacionamento com o parceiro já não é mais o mesmo. Não existe mais o interesse e a procura, o desejo, os momentos de intimidade, de troca e de prazer. O que sobra é o medo de uma relação extra-conjugal. E se você não estiver em um relacionamento, fica a dúvida se alguém vai se interessar por você, já que você mesma não está de bem com a vida. Mas você precisa correr atrás. Ainda dá tempo de dar uma virada, só depende de uma atitude sua. Como o Detox 31 está em alta no mercado, resolvi pesquisar sobre o produto e até trocar algumas mensagens com pessoas que usaram o Detox 31 para saber se era mais uma enganação. Mais um produto milagroso diante de todos que existem por aí. Nesse vídeo eu vou abrir o jogo. Fica comigo até o final. Preciso deixar alguns alertas para você. Algumas pessoas estão sendo enganadas, perdendo dinheiro e colocando a saúde em risco. Mas vamos lá. Baseado nos depoimentos de pessoas que usam o Detox 31 e as informações fornecidas pelo fabricante, o Detox 31 realmente funciona. É 100% natural e com certeza vai te ajudar a emagrecer de forma saudável, sem colocar sua saúde em risco e sem sofrer com o efeito sanfona. O tratamento é indicado para mulheres e homens. Mais de 340 mil pessoas compraram, usaram e aprovaram. No site oficial existem vários depoimentos de clientes. Assim que eu passar os recados importantes, vou fornecer o link para você, basta clicar e estará no site oficial. O Detox 31 queima gordura, acelera o metabolismo, reduz o inchaço, reduz o apetite. Ele te dá mais energia e disposição para a correria do dia a dia e diminui a tua ansiedade. Tudo isso sem o efeito rebote. Ele atua diretamente nas células que armazenam gordura no corpo, é 100% absorvido. O organismo utiliza todos os micronutrientes do suplemento e você começa a queimar mais calorias por dia. E quanto mais calorias queimar, mais você vai emagrecer. Tudo isso acontece porque na formulação do Detox 31 foram concentrados os 6 melhores termogênicos encontrados na natureza. As cápsulas ficaram 8 vezes mais potentes do que qualquer outro queimador de gordura que está no mercado. A composição do Detox 31 é feita por cafeína, chá verde, berinjela, gengibre, guaraná e café verde, tudo 100% natural. Depois você acessa o site oficial para ver como cada um destes ingredientes trabalha no seu corpo, é incrível o que eles fazem. Detox 31 é 100% comprovado e 100% garantido. Para você conseguir resultados com o Detox 31, você deve tomar duas cápsulas ao dia. Não possui qualquer tipo de efeito colateral ou contraindicação, a não ser que você seja alérgico a algum dos ingredientes. No site oficial tem uma relação de perguntas e respostas, dúvidas frequentes dos consumidores onde o fabricante já deixa isto tudo bem claro. Agora eu preciso passar um alerta para você que vai dar um passo à frente e comprar o Detox 31. Vou te dar o caminho para não perder dinheiro e não colocar sua saúde em risco. Como eu falei no começo, as vendas do Detox 31 estão em alta, principalmente nessa época do ano, e muitos golpistas estão aproveitando para falsificar este suplemento. Eles colocam para vender em sites como Mercado Livre, OLX, americanas e em redes sociais. Muitas vezes te acham até no WhatsApp. Fazem promessas milagrosas e você não tem como saber de que forma é produzido este suplemento, já que são falsificados. Você só vai comprar o Detox 31, apenas e exclusivamente no site oficial do fabricante, num ambiente seguro onde terá o produto original, com garantia, suporte para dúvidas com procedência, frete grátis e a certeza que vai chegar na sua casa. Inclusive agora está rolando uma mega promoção de até 40% mais frete grátis. Não perca! E para te ajudar e fazer você ganhar tempo, deixei aqui na descrição deste vídeo e fixado no primeiro comentário, o link do site oficial do Detox 31. É só clicar, é rápido, fácil e seguro. Espero sinceramente que de alguma forma eu tenha ajudado. Tudo de bom e até a próxima! Beijos da Maju!